Eu estou aqui com a minha guitarra com um escudo de captador que custou R$219 e mais aquele Meteoro MG10 que custou R$250 mais ou menos, não lembro qual foi o valor, mas por aí, menos de R$300. E eu tinha prometido um vídeo para um aluno meu sobre o timbre, como é que fica num amplificador pequenininho, junto com uma guitarra com captadores que não são, digamos, top de linha, que não são de marcas reconhecidas. Na verdade, eu nem sei a marca desses captadores. Eu comprei no Mercado Livre e já fiz vídeo sobre isso. Tem o link lá desse escudo completo. E agora eu vou tocar para mostrar para vocês. Primeiro eu vou tocar sem som nenhum. Eu vou mostrar primeiro a questão da equalização. Bom, ali eu estou usando bastante todo o grave. Coloquei agora o resto do grave que faltava. O agudo, ele também está praticamente todo virado para frente. Retirei só um pouquinho. E o médio também está ali por volta do número 8, 9, quase ali no final também. Porque o som médio é o tipo de amplificador que já tem som agudo e médio bem ressaltado, digamos assim. Então, por isso que eu uso o grave praticamente inteiro ali. Essa é uma guitarra que tem captadores de Alnico, que é uma liga de metal. E ela tem um som já mais estridente por se tratar de captadores single, né? Então aqui, ó. Um Mi maiorzinho aqui, ó. Tá legal? Deixa eu dar uma afinadinha aqui, de leve. E vocês já podem perceber que é possível extrair sim um som legal de um amplificadorzinho como esse, né? Aqui uma onda mais blues, né? Meio jazz blues e tal. Agora, por exemplo, um solo como músicas como Sultas of Swing, né? Então tem um som legal, né? Então está rolando bem, né? Aqui já um som mais blues, né? Uma coisa meio Pink Floyd. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de delay e um overdrive bem suado, tá? Aqui eu estou usando o captador do braço, né? Coloca aqui no da ponte, né? Coloca um outro overdrive aqui mais agressivo, né? Voltei para o captador do braço. Captador da ponte. Que você better acompanhar. E aí? Que você possa acompanhar! E aí? E aí? Bom, que você better reconhecimento. Pisces por pastoração de hard work? Eu tô improvisando, não tô tocando nem um solo específico, tá? É só pra sentir o som mesmo, né? O jarpejo, né? O som sai bem claro, né? Aqui eu tô usando mais o captador da ponte, do braço, né? O captador do meio, ele é... No som do... Pra solo, eu não gosto muito, né? Porque fica muito... Enfim, perdem as frequências que eu gosto pra solo, né? Eu gosto de usar o do meio mais pra fazer groove e tal. Ou então pra usar com coros, por exemplo, né? Errei! Ou aqui, já no braço, né? Que é o captador que eu mais gosto de usar, né? Então pra usar com coros, né? Eu acho que eu vou dar uma beleza. Ou aqui, já no braço, né? Eu acho que eu acho que eu amo pra fazer ideia. Eu acho que eu acho que eu amo pra fazer groove e tal, né? Enfim, tem o uso da alavanca também que eu estou utilizando Mas a questão toda aqui é o amplificador Então vamos ligar aqui o A-U-A Para poder mostrar como é que fica com o A-U-A O A-U-A eu gosto de usar mais no captador do braço A-U-A-U-A Ele não tem a nota Ré aqui Então ele só vai até o Dó sustenido Então eu fui tentar terminar aqui no Ré Aí tive que fazer um pequeno band aqui Mas enfim, detalhezinhos harmônicos Mas é um pedal de tremulo aqui Só para fechar o som Ok? Então MG10 da Meteoro Não estou sendo pago por ninguém Tá legal Mais uma curiosidade que os alunos tiveram E resolvi aqui abrir para o canal Espero que vocês gostem Desse... enfim Dessa forma que eu expliquei aqui Sobre o timbre Desse pequeno amplificador Que eu estou gostando bastante Uso para tocar profissionalmente Levo para palco mesmo Por quê? Porque ele é pequenino Então eu uso como retorno Microfono ele Aí eu equalizo legal ali na mesa de som E... E fácil de carregar, né? Então tem um timbre razoável Um timbre que dá para usar E com o uso dos pedais Um... Bons captadores também É... Esse foi um achado Eu não sei como Eu consegui achar Mas eu achei esses captadores No mercado livre Eu li as especificações Vi as fotos Li os comentários E aí eu percebi Que se tratava de um bom produto E barato, né? Então é isso aí Um abraço Se inscrevam no canal Deixa o teu joinha Ativa o sininho de notificação E... Lembrando O curso de guitarra completa Está com matrícula aberta Então o link está aqui na descrição Beleza, gente? Um abraço E até o próximo vídeo